Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Fala quem não me conhece, meu nome é Marcelo Douglas do canal de Tudo Pouco com Marcelo e hoje pessoal, vou aqui ensinar aqui a vocês, certo? Como fazer aqui, ó Um pegador de frutas, beleza pessoal? Aí, ó Beleza? Garrafinha PEC aí, ó Certo? Cordãozinho aí, beleza? Um carvãozinho aqui, ó Pra você tá aí fazendo, pra poder você pegar suas Suas cores aí, né? Suas frutas aí, né? Acerola, goiaba, né? O que você tiver aí, certo? No seu pão aí Dá pra pegar aqui, certo? Jamo, tem? Tem pé de jamo em casa, né? Dá pra pegar bem aí, certo? Carambola, aqui tem... Né? Frutas pequenas, seja tão grande, né? Acerola Acerola, né? Pra bastante também Olha, ó Você vê aí, ó Uma garrazinha aí, ó Puxou aqui a cordinha, ó Lá vai, ó Automático aí, né? Olha Vou mostrar pra vocês como é que fazer Como é que faz pra fazer isso aqui, certo? Aqui, eu utilizei aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Tem aqui Só aqui um cordão, certo? O que eu fizer aqui Um alho, certo? De cidade de pedreiro Isso aqui, ó Certo? O que eu fizer aqui Parafuso aqui Pra parafusar aqui Da garrafa, certo? Lá você pode também A pregada Com um preguinho Miudinho, certo? Umas broxinhas Beleza? E o cabo, certo? Uma vara, né? Que você venha Tá utilizando aí Pode ser um cabo de vassoura, certo? Pode ser um cabo que você tira na mata aí Em algum lugar aí Que você tira no mata aí Essa aqui, eu achei dentro de mato, né? Dentro de mato, né? Tava lá no chão seco aqui, ó Raspeia ela todinha Podem ver aqui, ó Não é madeira verde, certo? É madeira seca, ó Tava lá no chão, certo? Uma galha Limpe ela todinha aí Beleza? E vou mostrar pra vocês aqui A eficácia, certo? Desse pegador aqui de fruta, né? Vou mostrar ali fora Na prática Como é que faz, né? Que ferramenta funciona Beleza? E vou mostrar pra vocês O passo a passo Fazendo um Certo? Pra vocês ver como é que faz aí Beleza? Vocês veem aí, ó Olha aí, ó Vem? Interessante aí, ó Abriu Soltou aqui, ó Beleza? Vou mostrar ali fora, ó Beleza? Vou tentar tirar o mamão Ali fora, certo? Que tá aqui no meu pé Aqui mais baixo Com esse pegador aqui, beleza? Vocês veem aí Se funciona ou não Valeu? Acompanha aí Olha aqui, pessoal Aqui fora aqui No pé de mamão aqui, ó Mais baixo Tem o mamãozinho aqui, certo? Lá em cima tem o mamão melhor Maior do outro Desse pé aqui Mais grosso Mas eu tenho que colocar Uma vara maior Que eu tenho ali, né? Aqui é só pra vocês verem aqui, né? Fazer aqui um teste Que realmente funciona aí, beleza? Tá aqui, ó Aí eu vou abrir aqui A minha garra Beleza? Vou lá, ó Vou fechar aqui A minha roda no mamão aqui Solta ele, ó Olha aí, pessoal A manobra aí, certo? Fica mais fácil por quê? Porque ele engancha Quando você abre a garra Da garrafa Ela tem as brechinhas ali As frechas Ela vai Quando você fecha ela Ela engancha, certo? Num palozinho da fruta E quando você roda Entendeu? Ela corta com mais facilidade Porque a garrafa Você cortou Ela fica tipo uma laminazinha Quando ela fechou Aqui que você rodar aqui Certo? A sua vara Ela vai cortando aí Você viu aí, né? Facilidade aí E o mamão Ele tem o excitado Ele é bem duro, né? Fizem aí, ó Tirei aqui, ó Certo? Fizem aí, ó Tá aqui, ó Beleza? Vamos lá Aqui, ó Olha aí, ó Certo? Aí você vem aqui, ó Retirou aqui, ó Certo? Nossa, eu só A fruta aí, certo? Beleza? Muito simples aí, pessoal Beleza? Mesma coisa é aqui, ó Quer tirar aqui a cerola Certo? Mesma coisa aqui, ó Aqui, pessoal Vocês veem aí, ó Arrindo aí Tem que conseguir tirar a blusa aqui, ó Aí tem que ter muito no pé, né? Tem que ter paciência aí Você vai tirando, né? Uns pouquinho, né? Dá pra tirar bem Beleza? Agora, pessoal Vou mostrar aqui a vocês, certo? Como é A mulher pegar aí Quer pegar a cerola verde aí, ó E a madura Já vai comer já aí, ó Não foi muita não, mas É só uma demonstração, né? Que funciona, né? Um projetuzinho aqui, certo? Aí, ó Mais uma vez Mais uma reciclagem aí Arrafa PEC Certo? Que vai pra o lixo Beleza? Muitas pessoas usam isso aqui Pra poder fazer Reciclagem Pra vender, certo? E também fazer Várias e várias coisas aí, certo? Vaso de planta, né? Muita coisa fazendo Arrafa PEC Sim Precisar, né? Poluir nosso meio ambiente Beleza? E é isso aí, ó É que nem falou um amigo aí, né? No canal, né? Deixar o mundo Daí cada vez mais verde, né? Quanto menos a gente polui, certo? O mundo aí Mais verde ele fica Por quê? Porque vai nascer mais árvore Vai ter mais nascentes, né? Vai ter mais rios Beleza? E é isso aí, né? Nós temos só que cuidar, né? Nosso mundo Planeta Para futuras gerações, né? Poder aproveitar e desfrutar Certo? Do que hoje a gente tem Beleza? Isso tá um pouco poluído É a verdade, né? Já tá um pouco poluído, né? Mas isso é culpa do homem mesmo A ação do homem Então nós Fazemos isso aqui, ó Beleza? Inventando alguma coisa aí Né? Para o seu dia a dia Ou até juntando para vender Né? Nós aí vai ajudar O nosso meio ambiente, valeu? Agora vocês acompanham aqui O passo a passo Vou mostrar como é que se freia Essa arte aqui, certo? Porque isso aqui é uma arte, valeu? Acompanha aí Volta com vocês aí Aqui, pessoal Eu vou mostrar aqui a vocês O passo a passo aí, certo? De como fazer aí, beleza? O nosso pegador de frutas aí, certo? Nossa invençãozinha aqui, beleza? E é o seguinte, pessoal Nós vamos abrir aqui, ó Certo? Essas cinco partes aqui, ó Beleza? Vamos abrir aqui As cinco partes, certo? Essa parte aqui Ela é um pouquinho mais dura Beleza? Essa aqui, ó Certo? Essa parte de cima aqui Aí aqui nós utilizamos, certo? Uma faca A gente esquenta ela um pouquinho Para poder abrir, certo? A parte de cima, certo? E essa parte aqui, ó Que tem aqui esse risco, certo? Na garrafa aqui, ó Beleza? A gente vai fazer o corte aqui E vai cortar aqui, certo? Um dedo para baixo, certo? Do corte que a gente vai abrir aqui Até essa risca Da risca para baixo Você marca um dedo aí, certo? E corta até essa altura Se você passar, beleza? Não vai dar certo aí, valeu? Tem que ficar aí, beleza? No mesmo sentido aí, certo? E para a gente furar, certo? A parte onde tem que ser furada aqui Nós vamos ter que furar ela com A gente prega um pregozinho aí, certo? Uma faca também que a gente esquenta aí E vai fazer os furinhos aí, beleza? Acompanha aí o vídeo Bom, pessoal Primeiro passo aqui, certo? Antes de tudo Beleza? Nós vai aqui, ó Vou usar aqui uma chave aqui de fenda Certo? De estrela, na verdade Para fazer aqui, certo? Os furinhos aqui, beleza? Bom, pessoal Com a chave de estrela Não prestou, certo? Para me furar aqui Que não talvez eu furei com Esse arribite, certo? Isso aqui é um arribitezinho Eu estou aqui esquentando ele aqui, ó Você pode ver que com o pé Tem que ser um negócio mais pontudo, né? Porque a chave de fenda Ela não é tão pontuda Aí aqui, ó Só esquentar bem aqui, certo? E aqui você vem aqui, ó E aí? Furou aí, pessoal Contra a faculdade do mundo, valeu? Aí você vai fazer o quê aqui, ó Nessa mesma linha aqui, certo? Então você furou aqui, ó A parte de cima Você vai descer aqui até embaixo, certo? Tem uma marcaçãozinha aqui, ó Igual tem aqui em cima Tem aqui embaixo Uma marcaçãozinha aqui, ó Certo? Da garrafa aqui, ó Você vai furar nessa marcação aqui, beleza? Na mesma reta Tudo em cima, certo? Você vai furar embaixo Vai esquentar de novo aqui, ó Esquentar mais um pouco, valeu? Esquentou aqui, ó Certo? Você vai vir aqui, ó Mesma reta aí, certo? Você vai vir aqui, ó Olha aí, ó Beleza? Você vem aqui, ó Furei esse aqui, certo? E aqui em cima, ó Certo? Você vai furar os cinco aqui, beleza? Iguais Mesma coisa que você furou aqui embaixo Vai furar também todos os cinco, certo? Na mesma linha aqui, certo? Na mesma reta do furo de cima, certo? Que não pode ficar, beleza? É... Desigual Você não pode furar um aqui E você furar outro mais pra cá Não vai dar errado, beleza? Valeu? Eu vou furar todos aí em volta Já com vocês aí, valeu? Bom, pessoal Fiz todos os furinhos aqui, ó Certo? Vocês veem aqui, ó Certo? Os cinco furos aqui, né? Cinco extremidades, certo? Na parte de baixo Vocês veem aqui, ó Desci aqui, certo? No mesmo sentido aqui, ó Beleza? E fiz o furo aqui Nessa linha aqui, certo? Que tem aqui no corpo da garrafa Beleza? E agora eu falei o seguinte aqui Beleza? Agora aqui nós vamos aqui, ó Aqui eu falei você, né? Vou cortar aqui assim, ó Vem aqui Aí chegou nessa linha aqui da garrafa Chegou aqui, pessoal Nessa linha aqui da garrafa, certo? Vocês vão descer aqui, ó Um dedo, certo? Aqui tá ali na garrafa Você vai descer aqui, ó Descer aqui, ó Beleza? Um dedo pra aqui e pra baixo Não pode descer muito, beleza? Você vai vir aqui, ó A outra aqui do lado Certo? E vai fazer o mesmo esquema aqui, ó Abriu aqui, certo? Como eu falei pra vocês Essa parte aqui de cima aqui Ela é um pouco mais dura, entendeu? Pra chegar até aqui, ó Nesse meinho aqui na garrafa É a parte mais dura Aí eu vou esquentar aqui a faca E vou cortar aqui o restinho, certo? Em todos aqui, ó Em cinco lugares Beleza? Aí você vai fazer isso aqui, ó Cortou aqui, certo? Vai descer aqui, ó Um dedo Passou aqui, ó Um dedo, certo? Um dedo pra baixo Beleza? Você vai na outra aqui, ó Valeu? Vai fazer esse mesmo aqui processo Certo? Em toda aqui a volta Passando um dedo Abaixo dessa linha aqui Não pode descer mais do que isso Vai dar errado, certo? Na hora que você for fazer aí A sua garra O seu projeto aí, certo? E aqui a parte de cima Eu vou esquentar aqui a faca E vou passar ela Pra contar aqui o restinho, valeu? E vou ver com vocês aí, certo? Aqui, pessoal Não precisa esquentar a faca, certo? Deu um pouquinho de trabalho Mas se você esquentar a faca É melhor, certo? Conseguir encaixar aqui direitinho aqui Certo? Cortar ela Até chegar aqui, assim, ó Beleza? Quer dizer, aqui, ó Certo? Abri aqui, a toninha aqui, ó Aí agora, pessoal Segundo passo aqui, certo? Tem que você cortar de um jeito Que você não amasse, certo? Não danifique sua garrafa Valeu? Descer aqui, ó Em todos aqui, ó Um dedo aqui Certo? Abaixa Essa aqui, né? Desce um pouquinho aqui, hein? Preocupação aqui Não pode descer muito Não, senhora Ele vai rasgar muito Sua garrafa Certo? Vai cortar aqui, ó Cinco pedacinhos, certo? Pode ser linha de pesca, certo? Aquela 0,60 Que é grossa, beleza? Ou então, ó Isso aqui, ó É um malho, certo? Que a gente usa pra falar aí Curdição, né? Pedreiro, né? Você vai usar pra esticar a linha, certo? Você vai amarrar aqui, ó Certo? No finalzinho aqui, beleza? Tem que ser um pedaço Maior do que a garrafa, certo? Não precisa ser tão grande, beleza? Você vê aqui, ó Entendeu? Tá passando maior do que a garrafa Certo? Como ele aqui é um malho que tem várias perninhas Aí eu vou cortar aqui, ó Cortei aqui Deixar ele bem assim, ó Bem igualzinho aqui, certo? Vou vir aqui, ó Vou passar ele por aqui Certo? Vou adobinar aqui assim Vou passar ele por aqui, ó Por dentro Certo? Aqui, ó Por dentro Vou puxar aqui, ó E vai ficar aqui, ó Certo? Vai ficar aí, ó Preso, ó Beleza? Ficar preso aqui, ó Certo? Vou passar aqui Essa tampa aqui Vou botar ela aqui fora Descatar essa tampa aqui Vou puxar aqui, ó Na direção aqui do furo de baixo Certo? Vou passar aqui, ó Certo? Passei aqui Beleza? Pronto Aqui, ó Certo? Puxei aqui, ó Vou fazer isso aqui, certo? Em todas as cinco partes, certo? Em cima e embaixo Lembrando Passar aqui por dentro Certo? Por dentro aqui, ó Certo? E aqui você vem e passa por fora Beleza? Por dentro e por fora Vou cortar aqui, certo? Mais cinco pedaços Mais quatro, né? Que já cortei cinco, né? Cortar aqui mais quatro Mesmo tamanho, certo? E vou fazer isso em todos Valeu? Bom, pessoal Tô aqui, ó Certo? Não só vocês, ó Né? Muxei tudo pra não ficar, né? O vídeo é muito longo Você vai passar aqui, ó Certo? Vai acertando a linha aqui, ó Certo? Na garrafa aqui, ó Vai acertando a linha aqui, ó Ela dobrou aqui, certo? Um pouquinho aqui, ó Dobrou aqui, ó Certo? Ó Passou por dentro, certo? Com um nó aqui Beleza? Aí você vem aqui por fora aqui, ó E vai passar aqui, ó Esse buraquinho aqui Vai passar aqui por baixo E a garrafa aqui, certo? Aí eu passei aqui todos Já, né? Aí eu vou fazer o que é aqui? Vou titular aqui E meio processo, certo? Mais cinco perninhas De nalha aqui, né? Vou colocar aqui o outro, ó Certo? Lembrando Sempre No mesmo Direção, certo? Do furo de cima Né? Com um furo de baixo Que não pode ficar Pra não dar errado, né? Esse aqui, ó Vamos passar aqui o outro Descer aqui Segurei aqui, ó Passou aqui todos, certo? Você vai esticar bem aqui, ó Esticou bem ele aqui, certo? Vai dar um nó aqui, ó Pra você puxar aí Ele puxar todo por igual, certo? Beleza? Feito isso, pessoal Você vai aqui, ó Certo? Ó Beleza? Aí, ó A intenção é essa aqui, ó Valeu? Ó Entendeu? Só é esse aqui aí, pessoal Certinho aí, ó Passo a passo aí, valeu Você consegue, ó Você quer pegar a mão do menino? Você pega Vem aqui, entendeu? Bota aqui a mão Ele vai aqui, ó Ó Pegou a mão do menino também A gente vai aí, ó Valeu, pessoal? Não tem erro, valeu? Ele vai abrir aqui, ó Segurou aqui, certo? Todo por igual, ó Quanto mais você mexe aqui, certo? Quanto você vai mexendo Mais ela vai, entendeu? Ficando aqui, ó Mais isso aqui Flexível aqui Toda essa parte aqui, certo? Você vê aí, ó Que dá certo, ó Você vai fazer a primeira vez Pode dar errado, entendeu? Você vai fazer a segunda vez Pode dar errado Mais uma hora você vai conseguir acertar, entendeu? Fazer toda a dinâmica aí, certo? Aí aqui Você vai fazer um furozinho aqui Nessa parte aqui, ó Certo? Aqui Da garrafa Vai passar isso aqui Por dentro do furo aqui, certo? E vai poder você encaixar o cabo Que nem eu achei ali Certo? Vou furar aqui Volto com você já já Aqui, ó, pessoal Fiz o furozinho aqui, ó Certo? Só para aqui debaixo da garrafa Beleza? Ainda vem aqui, ó Certo? Vai passar ele aqui, ó Colocar aqui a mão aqui por dentro, certo? Vai agarrar aqui, ó Com um jeitinho você consegue colocar Ó Você vai lá, ó Lá embaixo aqui no furo aqui, ó Isso vai passar aqui, certo? Passou aqui, ó Por aqui, ó Certo? Aqui é por quando você for colocar O cabo de vassoura Você vai colocar só até aqui Entendeu? Você vai pregar o parafusar, certo? Para quando você puxar aqui Porque se você botar por aqui Não tem como você puxar, né? Vai travar aqui a... O nalho Senão você não tem que puxar E aqui é isso aqui, ó Tem que ser todo aqui igual, aqui, ó Certo? Olha Tá bom? Viu, pessoal? Esse aí, pessoal Foi mais um vídeo no canal, certo? Espero que você tenha gostado, certo? Quem gostou Deixa o seu like aí, ó Tá aqui o que eu fiz aqui, ó Que eu já fiz e deixei com esse vídeo aí Certo? Você vai botar aqui, ó Vai colocar a sua madeira aí Certo? E eu não tenho aí a vocês Certo? E vai aqui, ó Olha aí, ó Essa ficou show de bola Vamos lá, ó Beleza, pessoal? Mostrei aí o passo a passo Certo? Como fazer aí, beleza? Você vai furar aí Aqui na parte de cima Na parte de baixo Certo? Vai seguir aqui Vai amarrar um nozinho na ponta do seu nalho Passa por dentro Puxa Bota aqui por dentro, certo? Passa todos iguais No final Você faz um furuzinho aqui, certo? Pra colocar o seu cabo aí De vassoura Que você tem aí Certo? Pra poder não conseguir Puxar a garra ali, ó Ó Puxou aí, ó Aí, ó Beleza? Quem gostou Se inscreve no canal Compartilha aí Comenta se você achou desse vídeo Valeu? Fiquem todos com Deus Até um próximo vídeo Valeu! Tchau